Nosso Redentor foi preparar Um lugar de repouso e esplendor Brevemente chamará para a casa descansar Nós somos o mundo enganador Desejamos ir lá, desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontramos lá Nesta terra tesouro não há Que nos possam aqui segurar Desejamos ir ao céu onde Cristo já está Ao lugar onde iremos descansar Desejamos ir lá, desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontramos lá Neste lado com Jesus o Senhor Nós sabemos de sempre Que reinar Vamos nós ali cantar Novos sonhos de louvor Ao Cordeiro que veio nos salvar Desejamos ir lá, desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontramos lá Música Amém.